Olá, queridos, sempre é muito bom estar aqui com você em cada um dos programas que fazemos juntos, né? Cabeça pra cima, que traz pra você assuntos bacaninhas que nos ajudam no nosso dia a dia. Muito bom também saber que tudo que a gente faz aqui consegue chegar até você abençoando a sua vida. Sua informação, seu feedback pra gente é fundamental e nos dá a tranquilidade de saber, de ter a certeza que temos abençoado vocês. Obrigadíssima pelo retorno de vocês, pelos comentários, pelos feedbacks. É assim que a gente consegue crescer juntos e está aí, atingindo o seu coração, levando o amor de Jesus até você. Queria que vocês soubessem, vocês já sabem, mas a gente fala o tempo todo, porque isso é importante, que nós não trabalhamos aqui sozinhos. Nós temos um exército de pessoas que, entendendo o objetivo e missão da Rede Boas Novas de televisão, ora pelas Boas Novas, ora pela equipe da Boas Novas e contribui financeiramente com aquilo que pode, pra que nós possamos atingir os nossos objetivos. Só Deus, que tudo pode, tudo vê, pode efetivamente agradecer e retribuir você, querido Semeador de Boas Novas. Você que tem nos ajudado, você que faz diferença, porque sabe o desafio de fazer uma televisão cristã aqui no nosso país. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que te retribua com bênçãos abundantes de toda a ordem. Ordem material, ordem espiritual, efetivamente, que ele possa atender os desejos do teu coração. E esse desejo não é só pro nosso Semeador, vai pra todos vocês que nos acompanham. Aliás, a gente já falou, essa é a nossa missão. Gratíssima pela companhia de todos vocês. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema muito bom, muito bom. E que, na verdade, até tem rolado muito aí pelas redes sociais, de uma maneira geral. Porque ajudar o próximo, fazer o bem, até mesmo sem olhar pra quem e sem esperar nada em troca, é algo que, de verdade, faz muito bem pra quem dá e pra quem recebe. Normalmente, essa ação de fazer o bem, ela gera um movimento, gera um sentimento de gratidão. Que, por sua vez, também faz muito bem pra quem dá e pra quem recebe. Gerando um movimento, uma cadeia de atitudes positivas que são extremamente abençoadoras pra todo mundo. Mas o que é gratidão? Você sabe o que é gratidão? Sabe como que ela surge? Gratidão é algo que é inerente do ser humano ou a gente precisa aprender a ser grato? Vamos ver. É o que a gente quer entender no programa de hoje. Veja o nosso informativo. Agradecer a alguém por algum auxílio pode parecer uma atitude banal, mas pode ser muito mais do que isso. É o que diz uma pesquisa da Universidade de Northwestern, em Boston, nos Estados Unidos, que estuda os efeitos da gratidão no comportamento das pessoas. O estudo apontou que, ao optar por serem gratas, as pessoas podem fazer mudanças positivas nas suas vidas. Os experimentos feitos com pessoas satisfeitas com a ajuda dos outros, ou seja, as agradecidas, revelaram que a gratidão estimulou os participantes a atuarem com maior cooperação e serem menos egoístas. Já os pesquisadores da Universidade de Indiana, também nos Estados Unidos, chegaram à conclusão de que ser grato pelas pequenas coisas da vida pode causar grandes mudanças, inclusive cerebrais. De acordo com o estudo, depois de poucos meses exercitando a gratidão, o cérebro passa a se sentir ainda mais condicionado a ser grato. Opa, parece que a gente já tem aí algumas dicas interessantes, né, sobre a gratidão, como é que ela surge, esse negócio aí, se é uma coisa inerente do ser humano que está lá guardadinho. Sabe o que eu acho, às vezes, que é tipo aquela coisa de um viruzinho que está no nosso organismo, né, em que, de repente, ele pode ser exposto a algum tipo de situação que aí ele se ativa e aí vai embora. Mas quem vai dizer isso para a gente, como é que funciona, são os nossos convidados especialistas de hoje. Para falar sobre gratidão, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Ana Paula Camargo. Você já conhece a neuropesquisadora cognitiva da UFRJ. Ela estava com saudade, mulher. Eu também, eu também, eu adoro vir aqui. É isso aí. É muito bom. E esse tema eu, particularmente, adorei, porque é um tema que a gente fala de coisas muito bacanas e a gente pode dar dicas, assim, fundamentais para as pessoas serem mais felizes. Porque gratidão, para a ciência, ela é chamada a ciência da felicidade, né? Uau. Então, você vê o peso que é falar sobre gratidão, né? Então, assim, quando a gente fala de gratidão, é falar de felicidade. Pois é, é o que a gente quer aqui, né? Todo mundo de cabeça para cima, todo mundo feliz. Isso. Todo mundo feliz. Eu acho que é bacana mesmo a gente poder falar e entender como é que isso funciona na gente, no ambiente, no todo, né? Dessa coisa toda. Obrigada, Ana, por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. Também conosco, Bruno Pinheiro Silveira. Bruno, ele é missionário, é também pastor da Igreja Batista Restaurando Vidas, no Grajaú, aqui no Rio de Janeiro. E ele faz trabalhos em clínicas de idosos e também evangeliza através de educação infantil. Oba! Tá aí em todas as pontas, hein? Graças a Deus. Sou grato, Celeste, de estar aqui novamente, também compartilhando. É a oportunidade que temos de falar de algo que é muito importante. Porque a gratidão é a essência do ser humano. Ele nasceu para louvor a Deus, para louvar a Deus. E essa manifestação, ela está em todos nós. Pois é, né? Mas, embora seja a essência do ser humano, tem tanta gente ingrata, não é mesmo? Tem tanta gente ingrata. A gente vai já entrar nesse mérito aí, dessa história. Quero apresentar para vocês ainda, completando o nosso time de hoje, a Flávia Pitanga. Flávia é psicóloga e também psicanalista. Primeira vez com a gente aqui no Cabeça. Primeira vez aqui, estou muito grata pelo convite de vocês. Estou muito feliz por estar aqui e poder contribuir com a nossa sociedade, com cada vez mais conhecimento, que eu acho que nos ajuda a ser mais gratos, mais empáticos com as pessoas. E com isso, termos mais amor ao próximo, consigo mesmos. Verdade, verdade. E eu acho que está aí a nossa maior questão a ser trabalhada aqui hoje. Aham, bacana. Essa coisa assim, a informação, o conhecimento, ele é um movedor do mundo, né? Ele move o mundo, ele nos move, porque muitas coisas a gente ou sabe, mas não tem clareza, às vezes a gente não sabe e está passando do nosso lado e de repente a gente se dá conta. E isso pode, como disse lá no informativo, no início do programa, isso pode mudar uma vida, né? Quantas pessoas, ao se deixarem envolver pela gratidão, ao começarem a praticar, tiveram as suas vidas mudadas, efetivamente mudadas, né? Como é que é essa coisa de gratidão? É algo que se aprende, é natural, inerente do ser humano, mas o que precisa para ela desenvolver? Vamos lá, primeiro. A gente aprende ou como é que é? Então, gratidão é um dos sentimentos mais sofisticados que a gente pode ter, né? A gente tem alguns sentimentos sofisticados, né? A doutora falou sobre empatia. Empatia também é uma coisa que só para pessoas amadurecidas, né? Digo de sistemas mentais, né? Conseguem ter empatia. E gratidão é uma delas. Gratidão é um sentimento aprendido. Apesar da gente ter todo o nosso sistema cerebral preparado para a gente ter gratidão, ele é um sentimento que ele é aprendido posteriormente, né? Então, pode ser até que eu esteja enganada, tá? Porque a ciência, ela muda todo dia, toda hora. Então, pode ser que eu esteja dando essa informação e já tenha até sido modificado lá em algum laboratório. Mas o que que acontece? A gratidão, ela vem com o resultado de uma felicidade. Então, são substâncias cerebrais, né? Então, quando a pessoa se sente feliz e faz alguma, tem alguma atitude, ela tem uma descarga de substâncias no cérebro. E essas substâncias, elas determinam que tipo de comportamento esse indivíduo vai ter. Então, assim, a gente tem felicidades, que são felicidades que a gente pode dizer, todas elas são verdadeiras, né? Mas tem, há umas que são positivas e outras negativas, né? Então, a gente tem uma felicidade, por exemplo, das drogas, em que o indivíduo tem uma capacidade de felicidade, assim, instantânea muito grande. Mas passa já, né? É, isso é uma coisa muito perene. Então, assim, as substâncias, elas são parecidas no cérebro. Então, assim, a substância de felicidade, ela é muito parecida com a substância da utilização de drogas. Mas há um diferencial, há um diferencial muito grande. É o que nós vamos fazer com essas substâncias posteriormente. Então, a gratidão é um resultado positivo, né? De uma felicidade. Então, quando você se sente grato e tem esse resultado de uma felicidade, você gera todo um mecanismo de aumento da sua felicidade. Então, é como se a gratidão gerasse uma... Uma cadeia, né? Uma cadeia positiva de cada vez que você fica grato, você fica mais feliz. Cada vez que você fica mais feliz, você fica mais grato, né? Não necessariamente a felicidade vai levar a gratidão, como eu falei, né? Pode ser uma felicidade com o uso de drogas que vai te levar a uma ansiedade, vai te levar a uma patologia. Mas a felicidade que te leva a gratidão, ela aumenta a tua felicidade. Por isso, pessoas que são gratas são pessoas felizes. É isso aí. Ponto. Normalmente, ou pessoas mais felizes são gratas. Às vezes, a pessoa é tão sofrida também, né? Mas ela é objeto, ela é alvo, melhor dizendo. Eu gosto mais dessa palavra, alvo, né? Ela é alvo de um favor, de um bem, de uma ação positiva e, de repente, isso... Mas aí você está falando de uma outra coisa, Celeste. Há uma gratidão que parece uma gratidão, mas ela é uma falsa gratidão. É o que a gente chama de atitudes utilitárias. O ser humano, ele, às vezes, tem uma atitude que parece positiva, mas mentalmente ele tem um outro aspecto. Então, assim, às vezes eu faço alguma coisa para você como uma... parece uma gratidão, mas na verdade eu quero alguma coisa em troca. Então, esse sentimento, ele não é de gratidão. Por isso, ele não causa felicidade. Então, pessoas gratas, realmente, verdadeiramente gratas, elas são felizes. Pessoas que têm gratidão, que é uma gratidão utilitária, elas não são felizes. Tá, eu vou voltar para isso aí, quero ver os meus amigos aqui e quero voltar para isso, porque eu acho e também quero provocar uma questão, porque a gente está falando também de uma coisa de eu sou grato e aí eu vou ter movimentos, eu vou gerar esse circuito positivo. E, às vezes, na verdade, eu faço bem para alguém e aquela pessoa, ela começa, né, ela que foi beneficiada, ela tem esse sentimento de gratidão e aí começa a ter mudança. É complexo mesmo, o negócio é complexo mesmo. E parece que a gente está falando aqui bastante de amor, né, a palavra ainda não foi citada, mas o que a nossa pesquisadora está falando é justamente a nossa capacidade de amar. Que eu concordo com ela que é uma coisa a se desenvolver. Sim. O ser humano não nasce querendo amar, pelo contrário, nós nascemos querendo ser amados, a gente quando nasce, a gente ainda se sente fazendo parte do corpo da nossa mãe, especificamente. Até os dois anos de idade, aproximadamente, a gente se sente fazendo parte daquele corpo, a gente ainda não tem um eu estruturado, não é? Então, assim, a tendência humana é querer que outros façam por nós. Nossa mãe faz por nós o tempo inteiro. Depois vem a figura paterna, apesar que, nos dias de hoje, a gente não tem muito bem essa coisa do paterno, do materno, porque a nossa sociedade está mudando, as famílias já são diferentes das que tínhamos antes. Mas é fato que, de acordo com a mãe, nós esperamos muito do outro. A gente nasce esperando muito do outro. Está aí a nossa dificuldade de ter gratidão. Me parece que aquilo que o outro faz por nós é uma obrigação simples assim, porque o que eu tenho ouvido muito em consultório é eu não pedir para nascer. Enquanto que a existência é uma coisa maravilhosa e que as pessoas têm dificuldade de entender, né? A gente estar aqui, cada um de nós, único, diferentes, uns dos outros, estamos por momentos de segundos que aconteceram. É verdade. E a gente precisa ser grato a isso, mas a gente nem olha para isso, porque a gente precisa tanto do outro, quanto a gente nasce, o ser humano, né? E nós somos a espécie que mais precisa e depende por muitos longos tempos da vida. Hoje se estende até os 40 anos e talvez até a fase da terceira idade. Então, a gente está acostumado, habituado a receber. O ser humano, a gente tem muito isso, né? Tanto é que a gente acaba exigindo mais do outro. Eu espero sempre que você faça alguma coisa. Agora, eu não estou olhando para mim para ver se eu estou fazendo. Aí precisa aprender. Mas exigir dos outros, a gente sabe muito. A gente depende mais, a gente exige mais, a gente quer mais. Mas, às vezes, a gente não tem essa atitude de, a partir de mim, né? É que, e talvez seja essa a nossa maior provocação hoje aqui, né? Sim, sim. Falado a partir de mim. Como eu posso, com atitudes simples, mover esse mundo, provocar mudanças, né? A palavra de Deus, ela, quando a gente aceita a palavra e a gente reconhece a esse Deus que morreu por nós naquela cruz e pagou o preço, nasce em nós algo muito poderoso, que é o que ele diz, tal qual eu não vim para ser servido, mas vim para servir, entregando a minha vida para resgate de muitos. Essa palavra, ela é muito ligada a esse tema porque isso faz a grande diferença. Quebra essas intenções de fazer algo já pensando lá na frente em querer ou amarrar a pessoa ou comprometer a pessoa contigo, fazer um ato. Libera tudo isso e te dá essa vida de gratidão na plenitude, como deve ser, sem cair nas armadilhas que existem nessa preocupação. Se a gente humanamente for nos policiar para tentarmos ser gratos com todos, a gente vai perceber que a gente não consegue. É verdade. Porque muitas vezes nós somos ingratos conosco mesmo, com as pessoas, com diversas situações. É um exercício, né? Eu tenho esse sentimento de que, na verdade, a gente precisa estar ligado, estar atento o tempo todo, né? Talvez por causa dessa nossa natureza, o tipo de natureza que temos, né? A natureza mais egoísta, mais de querer receber do que querer dar, querer ser servido do que de servir, né? A gente tem um discurso, mas tem uma prática. Isso requer uma atenção contínua para que a gente possa estar atento e possa estar aqui buscando fazer o bem, né? Mesmo sem olhar para quem, sem querer nada em troca. É um ditado popular, muita gente fala, mas que, olha, ele não é tão fácil de ser praticado de verdade. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar essa paradinha. E eu queria, no próximo bloco, falar um pouco disso. Como é que isso funciona com a gente, né? Como é que isso se forma no nosso cérebro? Como é que isso entra no organismo, na psique da gente, para que seja desenvolvida uma postura de gratidão, né? Como a gente poder absorver completamente, né? Aquela orientação e exemplo de Jesus. Eu quero mais é servir do que ser servido. E o resto é pura consequência. Logo depois, no próximo bloco. Vamos lá. E aí, você se considera uma pessoa grata, você tem entendido gratidão? Você já foi alvo de um bem, de um amor enorme, sem que alguém quisesse nada em troca? Como é para você esse sentimento? Ele se multiplicou, você tem sido um catalisador de gratidão? Como é isso na sua vida? A gente está aqui conversando sobre esse tema exatamente para provocar essas questões, né? Numa certeza de que ser grato torna o mundo melhor, porque nos torna pessoas melhores, efetivamente pessoas melhores. Como é que isso acontece? Como é que isso se forma no cérebro da gente? Olha, tem um negócio que eu acho, assim, fantástico sobre a mente humana, que é assim. A gente vem com um sistema preparado para tudo acontecer, mas só acontece se o indivíduo quiser. Então, isso é muito interessante, porque isso vai determinar o crescimento espiritual, amadurecimento cerebral e como o indivíduo pode ser diferente um dos outros, né? Porque se nós tivéssemos um cérebro que já tivesse programação de como ia ser tudo, íamos ser totalmente iguais, né? Então, nós temos preparado, assim, a gratidão, ele é um sistema que ele está como se estivesse ali esperando acontecer. Agora, como é que ele vai acontecer? Como é que isso acontece, né? Isso acontece, tem um neurocientista que ele fala o seguinte, nós temos formas de desenvolver os nossos processos mentais. O primeiro é na família. Então, quando você é gerado desde o útero, você começa a desenvolver seus processos mentais. Então, essa mãe, quando ela quer ou quando ela não quer esse bebê, ela já começa a desenvolver esses processos mentais para o bem ou para o mal. A gente fala isso, né? Quando o bebê está na barriga da mamãe, ele já vai sendo atingido, né? Mas isso não significa que seja mal, não. Porque o desafio, ele cria processos mentais mais elaborados, mais sofisticados. Então, assim, depois da família, é a escola, que é um segundo processo em que você vai ter a interação. Porque os processos mentais, eles só se desenvolvem com a interação humana. Então, o segundo é na escola. E o terceiro, segundo esse neurocientista, é na igreja. Então, assim, é com a espiritualidade. Então, quando você se depara com essas possibilidades de desenvolvimento, você faz com que esse indivíduo talvez seja uma pessoa mais ingrata ou mais grata. Depende de como foi esse processo, essa vivência nesses ambientes. Agora, nem sempre o indivíduo que vai ter tudo para dar errado, ele vai dar errado. Por que que dá certo? Porque não é o que acontece com você, mas sim como você vai processar essa informação para dentro de você e para levar para o mundo. Então, assim, determinadas pessoas vão sofrer abusos psicológicos, vão sofrer patologias e vão sair daquela crosta negativa e vão se transformar em pessoas altamente sofisticadas mentalmente. Então, a gente tem vários exemplos. Altamente sofisticadas, sem que sejam pessoas sofridas, elas vão considerar sair, elas vão sair de uma forma, conseguir sair de uma forma positiva, sem serem amargas, etc. Não, vão ser pessoas que têm mais empatia, porque já passaram por determinadas situações muito difíceis. São pessoas que vão ser muito mais gratas, porque como já estiveram passando por um deserto muito grande, tem noção de quanto aquilo pode machucar o indivíduo. Então, é complexa a situação, não é muito simples. E a psicologia, como é que explica a gratidão? É, então, como a gente nasce desejando, nós somos seres desejantes e a gente espera sempre do outro, o amor, ele precisa começar a ser desenvolvido a partir do nosso nascimento. Isso já começa nos primeiros contatos com a mãe, através da fase oral, que o bebê é amamentado. Esse afeto, ele começa a ser passado para a gente, através dos primeiros meses, anos, segundos de vida, até mesmo através do parto. Então, a gente vai tendo sensações, emoções, se a gente é amado ou não, e a gente vai aprendendo a amar. A gente vai aprendendo a ter essa relação com o outro, entendendo o quanto o outro é importante para a gente. E aí, sim, a gente começa a ser capaz de agradecer por estar ali, por ter recebido o alimento, por ter recebido o cuidado. Isso depende muito do meio em que a gente vive, dos valores que nos são passados. E eu acredito que muitas pessoas terminam a vida, infelizmente, sem ter esse tipo de coisa, porque os valores podem ser ensinados de forma deturpada, os valores podem até se perder ao longo da vida. Os nossos principais valores, acredito, importantes para o ser humano são, talvez, amor e segurança. Mas muitas pessoas confundem esses valores com dinheiro, vão atrás do dinheiro para adquirir essa segurança. Segurança, por exemplo. É, está aí a nossa política hoje provando isso, né? São pessoas muito mais velhas e que ainda não aprenderam a amar, a ser gratas. Então, isso tem muito a ver com o desenvolvimento na fase infantil e durante toda a vida. Porque mesmo aquela pessoa que não aprendeu isso quando criança, ela é capaz de aprender na fase adulta se ela quiser. Mas aí ela já está um pouco perdida de si mesma, já está perdida dos próprios valores importantes para a gente, que realmente nos nutre, nos faz ser ser humano. E já perdeu um tempão, né? Já está adulto, já perdeu um tempão. Não, mas não perdeu. Não, perdeu no sentido de tempo, né? Tempo é vida. E um adulto já deixou de usufruir. Interessante esse ponto de vista, porque eu trabalho com criança e com idoso. Claro que eu trabalho com toda a extensão, mas especificamente na instituição de educação e também com as casas de repouso. E a mesma manifestação, a mesma missão são para os dois. A criança chega dos 2 aos 12 anos lá no educandário. Muitas vêm de comunidades, vêm de áreas de risco, vêm de famílias desestruturadas. E esse sentimento de gratidão, ele é o principal currículo de lá. Porque a gente precisa ensinar eles a reconhecerem, porque é aquele sentimento de... Se reencontrar. É muito duro, muitas vezes, porque não conhecem o pai e tem uma série de situações adversas. E a gente trabalha muito, as professoras são muito, né? Nesse sentido de trabalhar, é esse encontrar delas na espontaneidade, na alegria, na gratidão. Que bom. Para realmente ter essa definição que vem muitas vezes conflitada, vem de cobrança. Sim. A dificuldade de sair de uma fase dos 6 em diante, que tudo era bonito, aí começam agora as regras. É. Começarem a fazer parte da vida delas. A vida adulta é difícil. Tudo isso, tem adulto até hoje que não quer as regras. É, exato. E o idoso, na outra ponta, ele está acumulado de muitas coisas, ele está... O ocaso da vida é um peso. E ele, na hora que a gente chega e faz o trabalho de... Adore, né? Solte, né? E a gente vê a transformação no idoso. O que me impacta mais é a transformação no idoso. Quando você chega para acolhê-lo, para dar atenção à carência que ele está lá naquele lugar, junto com os outros idosos, muitas vezes ele é cuidado, mas profissionalmente não tem aquelas pessoas que vão voluntariamente, por amor ali, levar para eles. E isso é um grande impacto. O resultado na vida de um idoso, quando ele recebe a atenção, é de grande impacto. Eu já vi regeneração, pessoas que estavam já demente, voltar à lucidez. Já vi muitas coisas acontecendo por conta... E o grande alerta aqui é, eu vou aproveitar o espaço para falar o seguinte. Claro. As igrejas, eu faço trabalho, as quatro casas de repouso não são confeccionais, não são de igrejas, permitem que os cristãos possam entrar e fazer o trabalho de escola bíblica, pregar, batizar. Amar. Amar, louvar, tudo isso. E o mais interessante, lá dentro estão muitos cristãos que doaram suas vidas para a igreja durante muito tempo. E tudo começou assim, uma senhora que estava lá querendo receber a Santa Ceia. Foi por isso que há 14 anos atrás eu conheci esse ministério. Filho dirigente, ninguém ia servir a Santa Ceia, ela foi 40 anos líder do movimento feminino e ela estava numa casa que não era confeccional, ela não ouvia, não participava. E até um dia que a gente começou a pegar lá de cadeira de roda e levar. Hoje, viraram quatro casas de repouso com os nossos idosos lá. Então, eu deixo esse recado, até por conta da gratidão, de pessoas que deram sua vida para a congregação e chegando nessa parte difícil que elas não podem estar na congregação, a congregação muitas vezes não consegue ir lá atender e eles estão espalhados nesses lugares, aguardando a gente. E assim, a gente está falando aqui de gratidão, a gente está falando de como que isso nasce, como que isso reverbera, pontos positivos, mas tem uma coisa muito interessante, porque assim, a gente diz, fazer o bem sem olhar a quem, sem querer nada em troca. Existe um ditado, né? Ele é meio, acho que vem, não sei se nasce nos Estados Unidos ou não, mas existe um ditado que diz que não existe almoço grátis. There is no freelance. Às vezes as pessoas entendem mais por aí. Como é que é? Qual é a verdade da vida? Não existe almoço grátis ou é possível sim a gente fazer alguma coisa sem esperar nada em troca? A melhor coisa é fazer sem esperar algo em troca. O que você está me falando me parece ser um sentimento narcísico, muito fortalecido nos Estados Unidos, já que você citou. E nós somos uma tentativa de cópia dessa nação, muito mal sucedida, por sinal, infelizmente. Então, esse narcisismo está manifestado hoje no Facebook, por exemplo. As pessoas não são felizes e estão dizendo que são. E o pior é que a maioria acredita naquilo, né? Então, perde-se aí o sentido que é você acreditar que você realmente pode ser feliz, mas através do amor. E para você amar, você precisa realmente ter uma observação que o outro importa para você. Não apenas você é importante para o mundo, né? E a partir do momento que você reconhece que o outro importa para você, que as suas relações são fundamentais para que você tenha uma vida plena, você começa a agradecer pelo que o outro faz e começa a fazer também automaticamente. Isso é uma plena capacidade de amar. A gratidão está totalmente ligada a isso. Claro que a gente não vai amar todo mundo, né? Isso seria uma utopia e também não é real. Então, o que a gente precisa tentar fazer é uma reprodução desse amor com todas as pessoas com quem a gente se relaciona. Já que a gente não ama, sejamos éticos, sejamos simpáticos, sejamos doadores do que a gente possa em sentido a manter essa pessoa contente, alegre ao nosso lado. Mas eu acho que aí é que entra uma outra visão dessa frase, que nenhum almoço é grátis, porque também há um exercício diário do próprio indivíduo para conseguir amar. Então, assim, o amar é uma decisão, ele não é um sentimento que brota, porque o que brota é paixão. É paixão, é paixão que não tem a ver com o amor que a gente está falando, né? De empatia. Então, assim, não existe almoço grátis, porque você tem que ter uma tomada de consciência muito grande. Tomada de consciência e você, muitas das vezes, precisa abrir mão dos seus desejos para você amar o próximo. E isso não é grátis. Isso daí requer, é um preço alto que você precisa pagar para você amadurecer o seu cérebro. Então, não existe almoço grátis. Para o cérebro não existe. Essa é a melhor forma que Cristo trouxe para nós, não estou falando do ser religioso, estou falando aqui do ser que eu estudo, histórico. E ele ensina muito isso, né? Ele não precisa que ninguém faça por ele, mas ele ainda assim faz por todos, porque ele percebe que o sentido da felicidade é você ser feliz com o que você é capaz de fazer com o outro. Quando você produz a felicidade em outra pessoa, você é mais feliz do que qualquer coisa que você busque dentro de você para ser. Porque a renúncia não é uma perda, é um ganho você renunciar. Mas para você descobrir isso, você precisa primeiro entrar em contato com você mesmo, resgatar seus valores, se conhecer, fazer uma retrospectiva da sua própria história, conhecer quem você é, como foi que você foi criado, aonde foi que você parou e não conseguiu ir adiante. Verdade. Flávia, é um comentário, porque você diz, né? Você faz uma referência a Jesus não ao ser religioso. Eu queria dizer assim, que legal que você não está falando de religião, né? Porque nenhuma religião prende Jesus, né? Ele é acima de religiões, né? E essa é a grandeza, e essa é a grandeza do evangelho de Cristo, essa é a grandeza, porque ela não... A religião é muitas vezes uma tentativa de aprisionar esse evangelho que ele está acima. E aí é muito bacana, porque nos traz essa dimensão. Ele amou primeiro, né? Ele deu a sua vida e nós deveríamos ser gratos, sim, por isso, mas nem sempre a gente... Nós psicólogos aprendemos muito com os ensinamentos dele com relação à capacidade de amar e ser grato. Bacana, bacana. Muito bom. Isso aí, eu já preciso ir para mais um intervalo, vou dar uma paradinha e a gente volta já já para continuar falando aqui de gratidão. E eu queria abordar um pouquinho com vocês essa coisa, porque assim, né? A gente fala, a gente diz muitas vezes, não, olha, eu fiz, eu faço, estou fazendo por você, estou fazendo por esse altruísmo, porque eu quero fazer o bem. Mas daqui a pouco eu digo, caramba, eu fiz tanto, ajudei tanto e agora olha o que ele está fazendo aí. Que ingratidão. Isso aí, isso aí, como é que é? Gratidão, é ingratidão, como é que passa? E agora? No próximo bloco, vamos lá. Isso aí, falando de gratidão, bom, né? Esse negócio, a gente... Falar é bom. É também falando, a Bíblia também nos ensina que a gente aprende do evangelho ouvindo, né? Ouvindo, ouvindo, vem pelo ouvir, né? A gente precisa escutar e o ouvir e o escutar é capaz de efetivamente trazer mudança para a gente, né? É por isso que a gente gosta de falar de tudo aqui no Cabeça para Cima, sabia? É. Para provocar você e ajudar você a abrir os seus ouvidos, abrir a sua alma, né? E começar a refletir mais sobre essas questões do dia a dia. E aí, como é esse negócio? A primeira coisa, assim, pessoas que elas sejam mais maduras, elas têm um maior equilíbrio emocional, elas conseguem ser mais gratas? Como é que você percebe isso, pastor? Olha, eu não percebo dessa maneira, não. Eu vejo que as condições da gratidão é quando você se diminui cada vez mais, se despoja, né? Apesar de ser considerado pela ciência alguma maturidade nesse sentido, mas a experiência espiritual, ela te dá essa direção para que você consiga fazer um autoexame de entender, olhar-se a si mesmo, como você se aproxima da verdade. Mas você reconhece, sim, você olha, examina a si mesmo e percebe que você não tem sido esse ser grato, esse ser que reconhece da parte de Deus todos esses benefícios. E as pessoas que estão sendo usadas por ele no seu dia a dia, seja elas pessoas difíceis de serem amadas ou pessoas fáceis de serem amadas. Independente disso, esse sentimento, ele vem cada vez mais dessa entrega. E hoje mesmo, antes de vir para cá, eu me vi pensando assim, será que eu tenho sido grato? Eu vou falar sobre gratidão? Eu tenho sido grato com fulano, com ciclano, com a minha família? E a gente começa a fazer uma avaliação. Isso é muito interessante, porque é o fator que vai gerar em nós a disposição de servirmos mais ao nosso próximo, sem nenhuma indexação. Ah, eu quero dele um feedback, um retorno. Não, a gente vai fazer muito mais. O que eu vou ganhar com isso? Vou fazer para quê? Essa ação aí, ela é muito mais poderosa do que a gente esperar receber algo mais lá na frente. A própria ação de servir. Mas há um negócio que a gente tem na sociedade hoje, que é o seguinte, as pessoas têm uma tendência a estar se modelando com o próximo. Então, como a gente vive uma sociedade, a gente estava conversando sobre isso, a gente está com um problema social grande brasileiro, principalmente. Vamos falar sobre o brasileiro. Então, a gente vive uma sociedade que está doente, está adoecida. Então, as pessoas estão negativas, elas estão buscando felicidades que não levam ao resultado de gratidão, levam ao resultado de ansiedade e de insatisfação, porque é aquela coisa do belo, do Facebook, do feliz. Do ter, do ter, do ter. Então, as pessoas estão cada vez menos gratas justamente porque a felicidade está no lugar errado. E as pessoas estão se moldando com as outras que estão convivendo. Então, se eu convivo com pessoas muito negativas e pessoas que não são gratas e pessoas que não são felizes, muito dificilmente eu vou conseguir estar exercitando a minha gratidão plenamente. É porque a preocupação consigo mesmo torna essa cobrança, essa defesa de si mesmo e aí você acaba tendo essa reação. É, porque as pessoas estão, elas estão autocentradas, né? Então, assim, quando o meu desejo, ele é maior do que qualquer outra coisa, eu não consigo nem ser empática e nem ser feliz totalmente, porque eu só sou feliz quando eu tenho esse, toda essa, esse sistema funcionando, né? Então, assim, eu tenho uma felicidade que vai me resultar uma gratidão, essa gratidão vai alimentar essa felicidade. Então, se eu tenho uma felicidade que não gera gratidão, ela gera outro tipo de sentimento... Você quebrou um círculo, né? Possivelmente, eu quebrei. Quebra um círculo e é muito bom. Círculo virtuoso, né? É virtuoso, né? Que é muito importante de ser criado. Muito importante de ser criado. Então, normalmente, o que a gente vê, uma sociedade que ela está presa a uma felicidade que não é real, ela, possivelmente, ela vai ser mais ingrata. Porque quando ela não tem nada em troca, ela não acha vantagem, né? Ela, a sociedade, nós. A insatisfação não vai falar. Quando a gente não tem nada em troca, de repente, a gente não vê vantagem em fazer o bem, em dar e tudo. É porque a gente está num caminho incorreto, né? Então, assim, quando a gente está num caminho incorreto, a gente entra no que a gente chama na neurociência de loop cognitivo. Então, você vai ter sempre a mesma resposta. A mesma resposta negativa. Então, você entra num ciclo de infelicidade muito grande. Ela parece uma felicidade, é como uma droga. Usou a droga, usou o Rivotril, eu estou feliz. Daqui a pouco o Rivotril acaba, tem aquela depressão grande. Porque ela não te levou para um processo virtuoso. Ela te levou para um processo maldito, né? A gente pode falar assim, um ciclo maldito de um loop cognitivo negativo. E ele, inclusive, não constrói, não aumenta, não faz saltos cognitivos. Ele não te ensina a saltar cognitivamente, a ser melhor, a amadurecer. Esse amadurecimento cerebral, né? Que nada tem a ver com idade, tem a ver com experiência. Então, a gente vai ter, vamos ter indivíduos idosos que não experimentaram esse amadurecimento e indivíduos adolescentes que talvez estejam em um amadurecimento espiritual fantástico. Existem crianças muito mais maduras do que pessoas de 70 anos. É triste ver isso, né? É triste ver que a pessoa já está no final do caminho quase, dependendo, né? Porque hoje em dia a gente pode viver até os 100 muito bem. Mas muitas crianças já são muito mais maduras do que muitos idosos. É interessante e, assim, a gente tem falado sobre alguns temas aqui, vocês estão falando hoje novamente, que me leva, isso é um negócio legal do cabeça para cima, é o quanto a gente aprende. Agora eu vou dizer assim o quanto, muitas vezes, o quanto eu aprendo, o quanto eu sou abençoada ao conversar com vocês. Porque o que eu quero trazer é o seguinte, mais uma vez vocês dizem, olha, a gratidão depende muito da gente olhar para a gente mesmo, da gente se conhecer, da gente buscar dentro da gente essas motivações ou não motivações, quebrar os círculos viciosos para construir círculos virtuosos, quer dizer, depende de nós. E a gente vê que a Bíblia nos ensina que eu só posso amar o outro se eu amar a mim mesmo. Esse versículo tem me chamado a atenção por alguns dias, né? E eu tenho falado várias vezes nele aqui porque é uma coisa por aí mesmo, né? Eu só consigo amar o outro se eu amar a mim mesmo. Eu só preciso fazer o bem, eu só consigo fazer o bem quando eu puder olhar para mim e me despir, muitas vezes, dessas coisas, de vivências negativas, né? De tristezas, disso, daquilo, entender que isso é parte da vida e que tudo isso não pode me limitar e me tornar um ser humano pior, mas precisa me alavancar e me tornar um ser humano melhor, né? Que sabedoria. É, o que a gente precisa ter muito cuidado hoje em dia com esse amor próprio é para não confundir com o amor da autoajuda, que fortalece o narcisismo. E aí não dá. E eu não estou nem falando de amor próprio, sabia? Não estou falando de amor próprio. Eu estou falando de amar a si mesmo, se conhecer, se aceitar, se entender como filho de Deus, criatura de Deus, uma pessoa importante, né? Eu sou importante, eu sou importante para Deus, eu sou importante, sem que isso me torne, né? Aí com uma autoestima tarará, não mais reconhecido de quem eu sou, né? E ao mesmo tempo que eu sou importante, eu sou o miserável, né? O miserável pecador, né? E eu preciso de Deus antes de tudo. E eu preciso do próximo. Porque pode haver esse retrocesso, né? Você pode ter essa experiência de amadurecimento e depois você pega e retroagir para o que você era antes. O cérebro amadurecido, ele é uma busca constante de conhecimento, ele entende que ele não compreendeu tudo e que ele precisa ainda para uma longa jornada, né? Então, assim, a gente estava conversando sobre a passagem de Nicodemus, que ele pergunta para Jesus, como é que eu faço para nascer de novo, né? Porque você amadurecer, você nascer de novo. É você deixar seus modelos passados para trás e criar novos modelos positivos, né? Você quebrar esses ciclos é nascer de novo. Então, como fazer para nascer de novo, né? É esse nascer de novo que Jesus fala, né? É esse nascer de novo que é o nascer real para você amadurecer, você compreender que você é tudo isso que veio até agora e ser agradecido por isso tudo e, a partir desse momento, fazer daquela experiência uma plataforma para você saltar para outros objetivos, outras metas, você ter uma meta maior, você não se restringir. Por isso, a palavra de Deus, ela te liberta, ela não te aprisiona, ela não te oprime, porque quando você tem o conhecimento, você liberta a sua mente para trazer novas informações e, cada vez que você tem mais informação, você tem total ciência que você ainda não sabe nada e que precisa conhecer mais. E eu vou tomar a liberdade de fazer um outro link aqui, que é, a Flávia estava falando para a gente lá no início, né? Essa coisa da gratidão que, na verdade, todas as conexões que a gente faz a partir do nosso nascimento, dentro do ventre da mãe, a partir desse nascimento, né, crianças que vão se formando e vão criando seus conceitos, etc. É preciso, a Bíblia diz isso dessa forma, né? É preciso nascer de novo, se tornar criança. Para nascer de novo, é muito necessário que a gente tenha coragem de olhar para a gente e ver quem a gente é. Esse é o grande desafio do ser humano. A gente imagina o tempo inteiro que a gente se conhece. A gente, na verdade, constrói imagens sobre nós. A gente, na verdade, conhece os outros. E a gente fica o tempo inteiro tentando copiar os outros, aqueles que a gente acredita serem um modelo, não é? E aí a gente se perde cada vez mais da gente mesmo. É verdade. Mas a espiritualidade, ela justamente vem a entrar nessa lacuna, porque quanto mais você tenta, resiste... Eu posso mudar essa palavra espiritualidade para o evangelho? Sim, pode. Por favor. É, conhecimento, né? Conforme você vai resistindo a se autoconhecer, vem uma verdade em cima de você que faz com que você se conheça. E dificílimo. É uma força que você não consegue resistir. Ela vem de dentro para fora. Então, assim, com esse novo nascimento, ainda tem aquela palavra, lembra de onde você caiu, porque senão eu virei e tirarei o teu candeleiro. Entende bem. É isso mesmo. Tem uma permanente... É um exercício diário, né? Uma contenção e cultivo dessa nova criatura, porque senão... Você fica velho de novo. Começa tudo de novo. Tem que nascer. Tem que nascer de novo. Gente, eu preciso ir para o intervalo. O nosso último intervalo. Eu vou e volto já já para as nossas considerações finais. Vamos lá. Isso aí. Final de programa, né? Momento de considerações finais. Nesse tempinho final, eu queria agradecer aqui, né? A presença de vocês, para a gente poder falar desse tema tão bacana e despedida de cada um de vocês. Começo por você, Flávia. Bom, o meu maior agradecimento é por estar aqui hoje. Meu maior agradecimento é quando eu vejo um paciente evoluir, conhecer a si mesmo e poder construir a sua própria história, ser livre, sem ter amarras com a sociedade para tentar copiar ninguém. Isso sim é olhar para si e se conhecer. Não é um processo fácil, meus pacientes sabem, é bem difícil, mas é um processo muito válido, porque faz com que a pessoa seja de verdade e ela sendo de verdade, ela começa a ter prazer na gratidão e no amor, que é o que eu tenho fazendo com eles. Ajudando-os a se conhecer e vendo a evolução da capacidade de cada um de ser livre e fazer suas próprias escolhas. Por isso, sou muito grata pela minha profissão e por estar aqui através dela. Que bom. Obrigada. 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 Bom, a palavra diz em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E essa manifestação de ensinar as pessoas a serem gratas ao Senhor, a conhecê-lo, fazem com que elas tenham essa natureza delas verdadeiramente de gratidão permanente. Então, esse é o princípio da palavra, todo aquele ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, amém. Isaías diz mais, as árvores e a natureza baterão palmas para ti. Então, isso é uma vida cheia da gratidão, é uma vida que é na plenitude, que é o que Deus fala. Tereis vida e tereis vida em abundância. É isso aí. Obrigadão, pastor. Eu vou dar uma dica rápida para quem quer exercitar a gratidão. Chegou a noite, vai dormir, faz uma lista mental de tudo de bom que aconteceu com você no dia. Aquilo ali vai ficar reverberando no seu cérebro e isso vai aumentar a sua felicidade. No dia seguinte, você vai acordar com mais ânimo. Bacana. E eu acho que é uma boa dica porque a gente vai estar com as coisas boas e descarregar aquelas coisas ruins que não acrescentam nada, nada, nada para a gente, né? Muitíssimo obrigada mesmo a vocês pela presença e participação. Obrigada a você também que participou conosco aí em casa. Que Deus abençoe e te dê um coração grato. Terminamos o programa com Catedral, que canta para a gente. Paz. Deus abençoe e te dê um coração grato. Deus abençoe e te dê um coração grato. Meu Deus, eu só sei que sem você eu nada sou.